A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A agricultura está no centro das nossas vidas. Ainda assim, é fácil esquecermos de que a maior parte do que consumimos todos os dias é proveniente de uma quinta. Para impulsionar esta sensibilização, a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia está a equipar as escolas de toda a Europa com kits de jardinagem personalizados. O pedaço de terra é fornecido com uma brochura com instruções, sementes e composto multifunções que possa ser literalmente levado da quinta à sala de aula. O kit pode ser utilizado como parte das lições para mostrar aos estudantes de onde são provenientes os alimentos, bem como para apresentar tópicos importantes para a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar dos animais e a saúde. Mais informações sobre esta e outras iniciativas em curso no nosso sítio web em europedirete-acores.pt e nas nossas redes sociais. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Noisso Ligue 007 Ligue Legenda Adriana Zanotto